O que eu quero dizer a vocês? Um efeito colateral é um efeito que é esperado e que, via de regra, ele vai acontecer. Por quê? Porque é algo que acontece junto com o efeito principal do medicamento. Eu gosto de dar o exemplo do Dramin, eu gosto de dar o exemplo de antialérgicos. O Dramin é classificado também como antialérgicos. Por que eu gosto de dar esse exemplo? Porque todo mundo consegue compreender que, quando uma pessoa toma Dramin ou toma um antialérgico, a pessoa tem sono. Então, o sono é um efeito colateral. Ele acontece lado a lado. Colateral é lado a lado. Tem o efeito principal, que é antialérgico, e junto desse efeito tem o sono. Isso tem a ver com a forma como esse medicamento age. Então, por exemplo, desclorfeniramina, o próprio dimenidrinato, eles bloqueiam canais de histamina. Eles são anti-histamínicos, eles bloqueiam o canal da histamina. Então, a gente vai ter esse efeito colateral. Por isso que, por exemplo, quando você toma loratadina, não vai dar sono. Por quê? Porque a loratadina escolhe qual canal de histamina em que ela vai atuar. Quando ela escolhe, ela vai só na histamina da alergia. A histamina do sono continua agindo lá. Entende? Pra te manter acordada, quer dizer, né? Então, é por conta disso que a gente tem... que o efeito colateral acontece ao mesmo tempo e não necessariamente é ruim. Agora, uma reação adversa é uma reação que necessariamente vai ser uma reação ruim. Adverso significa ao contrário. Então, a reação adversa é ao contrário do que se espera. Você toma um medicamento pra você se sentir bem. Se você vomita, ele te deu um efeito adverso. Você toma um medicamento pra você se sentir saudável. Se ele te dá dor de cabeça, ele resolve uma coisa e causa outra. Então, isso é adverso. É um efeito nocivo. É um efeito ruim. Pode ser brando, pode ser leve, pode ser esperado, mas é um efeito que é ruim. E aí, tem um detalhe super importante em relação ao efeito adverso. O detalhe é, ele tende a passar com o tempo. Esse é o grande boom aí que a gente tem que estar atento em relação ao efeito adverso. Com o tempo de uso, ele tende a passar. Então, quando uma pessoa começa a tomar metformina, que é um medicamento pra diabetes, que é um medicamento que dá um monte de reação adverso. A pessoa tem, sente, faz, dá dor de barriga, algumas dá diarreia, outras dá enjoo. O que que acontece? Se a pessoa permanece utilizando, se ela aguenta permanecer utilizando, com o tempo a tendência é essa reação adverso passar. Então, a gente tem essa diferença. Um efeito colateral não vai passar. Uma reação adversa tende a passar. Quando que a gente não deve ignorar uma reação adversa? Quando essa reação adversa é uma alergia, por exemplo, teve alergia ao medicamento. É uma reação adversa. Você não esperava que a pessoa ia ter alergia, a pessoa teve alergia. Não é o que você queria do efeito. É um efeito ao contrário. É um evento que aconteceu ao contrário do que você queria. Nesse caso, você nunca deve insistir. E quando esse efeito adverso, esse evento adverso, quando ele começa a incapacitar a pessoa, a pessoa está vomitando direto, está tendo muita dor de cabeça, não está conseguindo fazer nada por conta do efeito, aí a gente suspende. Por exemplo, a pessoa toma captopril e tosse. Não é uma reação adversa. É um efeito... Na verdade, é uma reação adversa, mas é uma reação adversa esperada. Por que eu não posso falar que é necessariamente um efeito colateral a tosse do captopril? Porque nem todo mundo que toma captopril tosse. Algumas pessoas tossem. E detalhe, a maioria dessas que tosse, se esperar um tempo, essa tosse vai diminuir ou até passar. Então, a gente classifica como uma reação adversa ao medicamento. Nesse caso, esperada, porque é catalogada, né? Porque é de relato. E não porque você estudou e viu que ele vai causar isso. Entende? Não necessariamente, né? Não necessariamente, né?